Bom dia, no Informe CMJF você confere as principais atividades do dia aqui na Casa Legislativa. Hoje tem cerimônia de instalação da Câmara Mirim, a partir das duas da tarde no plenário. O projeto visa estimular a participação política e cidadã de alunos do ensino fundamental das redes pública e privada. Dez escolas compõem a edição 2024 do projeto. São elas, CEAC, Apogeu, Colégio Academia, CAVE, Escolas Estaduais, Antônio Carlos e Duarte de Abreu, Escola HUB e Escolas Municipais, Carlos Augusto de Assis, Paulo Japiaçu e professora Terezinha Falci. O evento vai ser transmitido ao vivo pela JFTV a partir das duas da tarde. E você também pode participar aqui, direto do plenário da Câmara, Nara Mourão, para o Informe CMJF. E você também pode participar aqui, direto do plenário da Câmara Mirim.